Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez a Vendasworks e hoje estarei apresentando para vocês essa lanterna de mergulho que utiliza o famoso LED T6 ela possui 788 mil watts com 2.210.000 lumens vou mostrar o produto para vocês e o funcionamento dele, ok? então o produto vai original, conforme vocês estão vendo a lanterna, a lente dela é em vidro, não é em acrílico, tá? o botão de acionamento é metálico, que é esse botão aqui ele é do tipo push button, se aperta uma vez ele liga se aperta outra vez ela desliga acompanha a bateria, acompanha o carregador veicular para que você possa carregar a bateria no carro acompanha também aqui esse suporte para você poder colocar a bateria e carregar ou seja, essa mesa da bateria e também a fonte bivolt, ou seja, ela funciona tanto para 110 quanto para 220, ok? eu vou ligar e vou mostrar para vocês aqui rapidamente como é que ela funciona só tirar aqui, colocar a bateria prender bem a tampa, rosquear bem porque como vai utilizar debaixo d'água tem que estar super rosqueada, vedada e aí basicamente você vai apertar esse botão aqui uma vez ela acende e olha só, ela é bem forte excelente aí para quem deseja um produto profissional de qualidade o corpo dela é inteiro em alumínio ok? produto super resistente, ok? é isso aí pessoal, vou desligar agora aperta uma vez, desliga muito obrigado pela sua visita temos o produto à pronta entrega vem das Works, sua melhor opção pelo menos e aí Obrigado.